Tadinho. Quem que é Tadinho? Ele. Quem é ele? O Todeno. O Todeno? Quem é o Todeno? É você ou ela? É o garoto. Essa aqui? É o garoto. Mostra pra mim com o dedo. Qual é? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. É hora. É hora, é hora, é hora. Ei, Francisquinha. Gente, hoje é dia da avó. Conta pra mim, você é avó? Você tem avó? Gente, a minha avó, a mãe dela, de Silva, Muniz Silva, foi a avó mais querida que eu podia ter. Maravilhosa. Eu tinha uma outra avó também, mas eu não convivi, infelizmente. Vovó Marinha, a mãe do meu pai, que morava em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. É, Juazeiro do Norte. Ela já chamou a atenção dela. Vovó Marinha, eu não tive contato, mas era muito querida também. Eu conheci ela, eu tinha 16 anos. E a minha avó de Silva, que eu conheci, assim, de sempre. Eu era muito agarrada com ela, maravilhosa minha avózinha. Muita saudade. Ela conheceu minha filha, minha neta. Pois é. Eu fui avó com 41 anos. A minha avó, acho que morreu com mais de 88 ou 89. A Ana Luísa tinha 3 aninhos. Conviveu com a tatara-avó, gente. Minha família vive muito. O meu avô dizia assim, meu neto, me dá teu neto. E fui eu que dei. Eu dei o primeiro tatara-neto pra ele. Eu dei o primeiro bisneto pra ela. Também sou filha única, né? Ai, gente, feliz dia da avó pra vocês que tem avó, que são avó. Ela concordando. Quem é avó, quem tem avó. Eu sou avó. Você é avó? Você é avó de quem? Dela. Dela, minha? É. E cadê você aqui? Eu tô aqui. É, lógico, né? Podia tá onde, né? Aqui. Aqui. Eu tô aqui. Ai, coisa mais lindinha. Olha, esse apertão de bochecha aqui é pra vocês, tá? Faz de conta que é vocês. Porque ela é minha mãe, mas ela é a vovó de vocês todos. Tá? É que onde foi que acharam a avó? A vaca. A vaca? Vaca? Quem é vaca? Aquelas que passam dois cintos. É? É. Eu sou vaca? Não. Ainda bem, né? Coisa linda. Dá boa noite pros seus seguidores. Fala. Boa noite, gente. Fala. Ele tá mandando. Ele tá mandando? Você não tá, não? Não. Joga um beijo, então. Joga. Assim, ó. Joga. Assim, joga. E aí, mandou, jogou beijo. E aí, aí, aí. É? E aí? E o Ed, e o meu irmão, e o tio? O tio. O tio de quem? Do Bego. Do Bego? Não. Do meu quase pai. Do seu quase pai. Ou coisa linda. Ele caiu só muito tempo, demorou. Ele vem 25 anos. Isso mesmo. Gente, ó, tem outro recadinho pra dizer que a Semana o Bom do Alzheimer, lembra que eu falei pra vocês que são as quatro aulas gratuitas que eu fiz? Começa hoje. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não na aula. Pra se inscrever pra assistir a aula, tá? Se vocês quiserem, é só clicar no link e se inscrever. São quatro aulas gratuitas, tá bom? Bye, bye. Até amanhã. Ô, soninho, meu Deus!